Hoje eu estou aqui no Brookhaven e eu vou ensinar vocês como ficar invisível aqui e encher o saco do povo aqui nesse jogo. Então eu vou jogar esse jogo agora porque parece que todos vocês brasileiros andam entrando nesse jogo e toda vez que eu estou no jogo eu vejo o pessoal falando português então vamos lá como que você vai ficar invisível aqui no Brookhaven? Será que ela tá vendo? Oh my gosh, não se esconder. Muito fácil gente, você vai ver aqui no seu avatar você vai ficar bem pequeno pequeno, 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 você vai vir aqui tirar tudo que você tem, cabelo, brincos, orelha, colar, carinha, tudo que você tem, aí você vai pegar e vai vir aqui em roupas, vai vir em roupas aqui, você vai escolher uma roupa toda negra essa daqui, deixa eu ver se tem outra que está toda negra, ok, mais negra, essa daqui, mas tem a gola da manga, a gola da camisa está de outra cor tem uma roupa toda negra, não tem uma roupa toda negra, não tem uma roupa toda negra aqui, não tem uma roupa toda negra aqui, não tem uma roupa toda negra? A polícia também, ó, e aí você vai vir em sua cor de pele e você vai colocar todo negro, uuuh, mas escuro, olha só, ok, eu vou pegar a moto aqui, ok, e aí eu vou deitar, eu vou na animação e eu vou deitar, aí eu vou aqui debaixo da moto, assim, olha aí gente, você já viu uma moto invisível andando aí pelo Brookhaven? Não, alguém está me vendo aqui? Eu estou literalmente invisível, olha só, não, será que a menina vai estar assustada quando ela ver essa moto andando sozinha? Olha a moto andando sozinha, ela saiu correndo, ui, 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 gente, ninguém me vê, e uma moto aqui na piscina, será que dá? Ok, a moto nadadora, ui, meu Deus, agora vai sair daqui ao cross, minha moto ficou presa aqui, gente, agora eu vou ter que sair de fininho, ok, eu vou sair de fininho, porque eu não quero que esses peixões descubram o que passou, então eu vou entrar por aqui, hein, já viu uma moto andando sozinha? Não, minha filha, vamos, a moto invisível, hein, polícia, militar, você já viu uma moto andando sozinha? Como é que essa moto andando sozinha? Ok Oh, meu Deus, está querendo me prender, é? Difícil você me encontrar, como é que essa moto andando sozinha? Eu estou levando a Vandinha comigo, Vandinha, vamos lá, a moto andando sozinha, sobe aí, Vandinha, sobe aí, Vandinha Ok, deixa eu fazer uma travessura com essa polícia aqui Então você vai vir aqui, pegar a sua escada, aqui está, ativa ela e você vai colocar, deixa eu ver, você vai colocar, deixa eu ver, você vai colocar aquilo na frente do polícia A culpa é dela, essa menina que está fazendo isso, só eu não, hein Eu estou mexendo o carro dele A culpa é dela Oh, meu Deus O que é isso? Oh, escapaste! Uh, uh Ela falou, uh Uh, quer sentar, quer sentar, senta aí, senta aí Eu vou colocar uma coisa na frente do carro dele Ok, vou colocar Ah, eu sou muito engraçado, moço É a menina essa aqui, ó, ela não tem o que fazer da vida Não, menina, não, menina Essa menina eu tenho o que fazer da vida Eu fiz fazendo travessura Ah, eu sou muito engraçado, moço Não, ô, você não sabe dirigir não, você está muito ruim Seu pai de cabeça, oxalá Ok O que você não está falando? Mas seu pai, o quê? Oxalá? O que é isso? Que palavra oxalá é essa? Ok Manda aí, rapaz Ei, essa moto é minha Ei, sai da minha moto Sai da minha moto, viu? Bi, 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 bi Sai da minha moto E esse daqui, tá, parece que tá me irritando Tá bem musculoso, menina Você passa o dia inteiro no ginásio, hein? Dá pra ver, você não faz nada, vida A você fazer exercício Olha o lado do homem, moço Ninguém quer andar com a moto, fantasma Vai ser muito triste O que ele falou? Tá, copo, oh, you are dead Não sei o que lá Não faça isso ou você está morto Algo assim Olha os presidiários aqui, ó Nossa, esse brinquedo já tem gente boa Olha tanto de presidiários soltos Deixa de brigar Bane lá, eu vou levar o presco Mas que povo mais maloqueira é esse? Só tem arma e coisa Gente, na vida real Entrar num bairro desse é estar morto em dois segundos Olha, o povo tenta roubar a moto e eles não conseguem Que gangue este é esse? Ah, o que eu fiz com o bus? Olha o que eu fiz com o bus? Alguém tem o ônibus? Bichou total O que ele falou? Ei, cuidado aqui Cuidado aqui Abre a porta Abre a porta, mariquinha Pega ele, pega ele É assim que eu termino meu vídeo, moço Tem pena entrar na casa do brasileiro Abre a porta, mariquinha E aí eu voltei como eu sou Então é isso aí, amigos Esse é o vídeo de hoje Você fica invisível, enche o saco de todo mundo E ninguém vai perceber E é isso aí Deixe seu like, inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tui, poi Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON